Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para conversarmos sobre os Commanders de Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média esse crossover aí entre Magic the Gathering e Senhor dos Anéis as quatro listas dos Commanders foram finalmente spoiladas nós já temos acesso às listas na íntegra e com imagens, coisa que nós não tínhamos antes a Wizards é incrível, ela falou vamos revelar as listas na quinta-feira aí todo mundo fica ansioso e eles revelam a lista mas a lista tem apenas o texto, não tem a imagem das cartas então você só consegue ver o nome da carta e não o que ela faz enfim, a Wizards é bastante interessante às vezes vamos lá pessoal, o objetivo do vídeo de hoje então é apresentar para vocês os quatro decks eu não vi essas listas ainda, é literalmente o meu primeiro contato com elas então a ideia é entender a estratégia do deck entender quais são as principais cartas, tanto em termos de estratégia quanto em termos financeiros, afinal de contas esse é um ponto importante também a gente vai fazer um paralelo rápido entre o preço do deck pré-montado ou seja, quanto está custando para você comprar esse deck todo completo e o quanto custaria para você comprar cada uma das cartas de forma avulsa tá bom? então a proposta é essa, o vídeo provavelmente vai ficar bastante longo eu vou tentar passar por todas as cartas algumas cartas são velhas conhecidas aí do pessoal do Commander cartas que são um pouco mais simples, então talvez eu agrupe elas outras, principalmente as novas, eu vou tentar ler o efeito todo entender como ela se encaixa no deck é um vídeo para você, assim como eu, pegar o seu cafezinho aí e assistir enquanto faz um lanchinho porque vai ser um conteúdo bastante extenso tá bom? mas eu não quero deixar nada para trás eu não quero fazer um conteúdo rápido esse deck faz isso, esse faz aquilo, não vamos degustar essas listas novas que parecem estar bem legais o vídeo de hoje tem um patrocinador que é perfeito para quem quer aprender a jogar Commander, certo? pessoal, hoje eu vou falar para vocês da Galaxies a Galaxies é uma plataforma, uma espécie de rede social focada para o público gamer a Galaxies não só te permite encontrar jogadores do jogo que você quer por exemplo, se você está procurando alguém para integrar o seu time de League of Legends ou se você precisa de um amigo para treinar no Counter Strike ou se você aí está afim de treinar aquele Brawl ou aquele Explorer com um amigo no Arena, por exemplo você pode fazer todo esse networking direto lá na plataforma da Galaxies além disso, eles oferecem vários e vários cursos totalmente gratuitos e eu digo que esse patrocinador é perfeito para quem curte Commander porque o último curso que saiu foi um curso sobre como jogar Commander ministrado e apresentado por esse que vos fala o curso está muito legal, nós temos várias aulas desde o que é o Commander, a origem dele, como montar um deck, como escolher um comandante regras, politicagem, interações, muita coisa legal eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site cria uma conta lá, a Galaxies é uma plataforma super completa além disso, teve um outro curso que eu fiz há um tempo atrás sobre como jogar Magic então se você, por exemplo, quer convencer um amigo seu aí a conseguir jogar Commander com você ele primeiro assiste o curso de como jogar Magic e depois assiste o curso de como jogar Commander ele vai ter tudo que ele precisa para poder curtir o Magiczinho com você é um curso rápido, divertido, muito bem editado e de qualidade beleza? Então obrigado Galaxies por patrocinar o nosso vídeo de hoje e rapaziada, vamos ao que interessa vamos conversar finalmente sobre os Commanders aí de Senhor dos Anéis vamos lá pessoal, esse aqui é o setup que eu montei para a gente nós temos a lista do deck, a gente vai descendo e indo para as próximas listas depois a gente consegue colocar o mouse em cima da carta aparece a arte para a gente, nós temos até o valor total aqui em cima vocês estão vendo aqui e nós temos também o valor individual de cada uma das cartas então vamos ao que interessa, beleza? o primeiro Commander que nós temos aqui é o Writers of Rohan esse aqui é o Commander Jeskai, dos Cavaleiros de Rohan a comandante principal é a Elwyn, Donzela do Escudo uma criatura de custo 5, 5 barra 4, com iniciativa no início do combate no seu turno, se outro humano tiver entrado no campo de batalha sob seu controle nesse turno, crie duas fichas de criatura humano Cavaleiro Vermelha, 2-2, com Atropelar e Ímpeto depois, se você controlar 6 ou mais humanos, compre um card vamos lá esse aqui é obviamente um deck de humanos, tá? vamos imaginar na prática como é que essa criatura funciona você faz ela no turno 5, beleza? 5-4 iniciativa, legal, iniciativa é bom para poder combater melhor, né? Tudo bem não que uma criatura 5-4 precise tanto assim de iniciativa porque enfim, já é uma criatura grande por natureza, mas tudo bem e aí no combate no seu turno, no comecinho, né? se um outro humano tiver entrado no campo, ou seja, ela não vai ser o suficiente então no turno 5, se você usar toda a sua humana para fazer ela não vai desencadear, né? a menos que você tenha alguma coisa que faça fichas vamos ver como isso vai funcionar ao longo da lista você vai criar dois humanos 2-2 e se você controla 6 ou mais, você compra uma carga, tá? então assim, vamos supor que você faça ela no turno 5 caso nos primeiros 4 turnos você tenha feito humanos que fazem outros humanos essa habilidade pode acabar desencadeando e você acaba ali tendo 6 humanos para comprar uma carta, tá? caso contrário, você faz ela no turno 5 ou antes, né? porque enfim, essa deck, basicamente todos os decks de Commander possuem muito ramp então ela pode acabar caindo no turno 3 ou no turno 4 sem grandes problemas você pode, no turno seguinte ao turno que ela caiu baixar um humano você vai para o seu combate, você vai ter ela você vai ter outro humano e você vai ter as duas fichas de humano que ela cria já são 4 caso você tenha baixado pelo menos 2 outros humanos no começo do jogo já vai ser o suficiente para você comprar uma carta, tá? esse deck aqui ele tem algo que muitos decks de criatura carecem, né? esse comandante aqui vai, porque a gente não viu a lista do deck ainda esse comandante aqui, ele traz o card advantage, né? que é a vantagem em cartas é aquela coisa de você o clássico de você vomitar a sua mão inteira com um deck cheio de criatura o oponente faz uma remoção global e você perde todo o seu gasto, tá? qual que é o problema dessa carta em termos de design? você compra a carta se você já tiver 6 criaturas então assim, se você tem 6 criaturas pressupõe-se que você tem uma mesa bastante considerável então você está tendo vantagem só quando você já tem vantagem, certo? então se fosse o contrário de se você não baixou um humano e você compra uma carta talvez o deck te ajudasse a ter um pouco mais de segurança de que caso você não faça nada pelo menos uma carta você vai ter para que no próximo turno você possa fazer alguma coisa, tá? não estou dizendo que seria melhor ou que seria pior seria diferente, né? resolveria um problema que esse deck costuma ter esse tipo de deck, tá? mas vamos lá vamos dar início aqui a esse deck de Sky Primeira criatura é o viajante enrijecido uma não barra 1, paga uma branca vira, procura um card de terreno em seu grimório revele-o, coloque em sua mão e depois embaralhe ative somente a seu oponente controlar mais terrenos que você, tá? eu vou deixar uma outra coisa bem clara aqui, tá? duas coisas primeiro, algumas dessas cartas aqui são reprints e eu não sei quais são, quais não são, beleza? já vou começar deixando isso claro segundo, apesar de gostar muito de Commander e ser um entusiasta do formato tenho alguns decks já trouxe vários conteúdos de Commander aqui no canal eu não sou um especialista do Commander, tá? se eu fosse ser especialista em alguma coisa do Commander seria um deck de baixo orçamento ou um deck groselha mas por vezes vão haver ali cartas que eu vou subjulgar cartas que eu vou falar que não são tão interessantes e às vezes são staples do formato enfim ou cartas que às vezes eu falo que são muito boas e possuem alternativas melhores isso pode acontecer é literalmente a experiência mais crua possível eu estou lendo o deck junto com vocês e dando a minha opinião, beleza? só fazendo esses dois disclaimers porque, enfim o Commander é um formato que merece bastante atenção e eu não quero ser injusto com ele, tá? essa carta aqui é legal porque, enfim você vai ter três oponentes, né? então é muito comum que pelo menos um desses oponentes tenha mais terrenos que você então isso aqui pode acabar atingindo aqueles land drops que às vezes fazem falta, tá? e é um humano de costume que é sempre bom inclusive ele é a única criatura de costume no deck, né? ao que parece Denethor, Vidente da Pedra duas manas, um barra três uma criatura lendária humano nobre quando ele entra em campo você usa Vidência dois você pode pagar quatro virar e sacrificar ele o jogador alvo se torna o monarca ele causa três pontos de dano a qualquer alvo, tá? então assim você vai basicamente pagar quatro manas virar pra que você seja o monarca, beleza? e ele ainda vai dar um raio em alguém essa carta aqui é interessante, tá? Vidência é bom principalmente no começo do jogo pra deixar aqueles terrenos no topo ou passar terrenos que você não quer pra baixo e poder causar três de dano em alguém é bem interessante uma vez que você geralmente vai ter um alvo legal pra pingar esses danos aqui nós temos a Desertora Humilde duas manas, dois barra um você vira pra comprar duas cartas o oponente alvo ganha o controle dela e você ativa isso somente durante o seu turno, tá? eu tenho um problema com cartas como essa porque elas parecem muito boas mas na prática elas são cartas que a longo prazo vão acabar punindo você porque é o seguinte a primeira vez que você usa é muito divertido você paga duas manas dois barra um primeiro que ela pode morrer ela pode não sobreviver até o turno seguinte mas enfim você vira pra comprar duas cartas e aí entra a politicagem essas duas cartas vão ser muito mais que isso porque você vai dar o controle dela pra alguém então você vai estar dando uma criatura de graça pra um amigo seu ou inimigo no futuro enfim pra um outro jogador ele não só tá ganhando um corpo 2-1 como tá ganhando uma criatura que compra cartas pra ele então você vai acabar ganhando mais que duas cartas você vai ganhar por exemplo o oponente não vai te atacar você vai ganhar ó próxima mágica minha você não anula eu vou tentar fazer esse negócio aqui você não vai matar meu bicho você faz aquela politicagem e aí em troca do seu oponente topar esse acordo você acaba dando a desertora humilde pra ele de presente então é uma carta que traz interações bem legais mas a primeira vez que isso acontece você entrega a carta pra ele depois a carta é dele ele pode fazer politicagem com outra pessoa e vai fortalecer os outros jogadores da mesma forma então uma coisa que você pode fazer com essa carta aqui por exemplo é fazer um pacto com o seu oponente fazer o seguinte ó eu vou dar essa carta pra você e depois você vai devolver ela pra mim depois eu vou dar ela pra você de novo e a gente vai trocando essa carta e todo turno aqui vai comprar duas cartas a mais certo então pode ser um pacto legal de se fazer nós temos aqui o mentor austero ou austero eu não acho que austero duas manas 2x2 um mano clérigo toda vez que um oponente ativa uma habilidade de um artefato, criatura ou terreno do campo de batalha e acessa numa habilidade humana ele causa dois pontos de dano àquele jogador existem muitas cartas como essa aqui que fazem esse esquema de pingar dois de dano no oponente à medida que ele faz alguma coisa ou baixa terreno ou ativa habilidade ou compra carta ou qualquer coisa nesse sentido esse aqui não parece ser muito um deck que vai ficar taxando o oponente eu acho que esse tipo de deck ele vai funcionar melhor fazendo fichas e tentando montar a mesa pra que a Elwin funcione mas essa carta aqui acaba punindo muitos oponentes porque cara o tempo todo alguém vai estar ativando alguma coisa muitos combos precisam disso então isso aqui para combo muitos terrenos eles acabam tendo habilidades ativadas pra crescer a criatura pra destruir terreno pra comprar carta ou qualquer coisa assim então isso aqui acaba pingando bastante bastante dano ao longo do jogo é disso que eu estou falando essa é a carta que eu quero num deck como esse você faz ela no turno 2 por exemplo no turno 3 você faz alguma coisa que compra a carta você já dropa um outro bicho então já são duas criaturas se você conseguir fazer alguma coisa que compra a carta e dropa bicho é mais uma criatura e assim você vai montando a sua mesa pra que alguém funcione gosto muito disso aqui arquivista de gondor 3 manas 2 3 quando o seu comandante causa dano de combate ao jogador se não houver um monarca você se torna um monarca no início da sua etapa final no caso no início da etapa final do monarca aquele jogador compra um carta interessante é que eles botaram escrito por extenso mesmo que o monarca faz essa aqui é uma carta interessante 3 manas 2 3 ela exige ela basicamente vai dar a habilidade de monarca pro seu oponente ele vai conseguir tentar conectar aquele dano e se transformar no monarca é relativamente fácil virar monarca no commander porque como eu disse são 3 oponentes geralmente vai ter um descuidado e no caso dessa carta aqui ela pode meio que dar um monarca de surpresa você baixa a Elwin ali aí o seu oponente fica de boa em tomar o dano dela aí você baixa isso aqui dá um monarca pra ela e aí você se torna monarca e começa a comprar a carta todo o turno uma carta a mais e aí você compra uma carta a mais já faz uma ficha a mais com isso aqui então tem algumas micro interações aí caçador de demônio 3-1-3 entra em campo exilando uma criatura deixa o campo devolvendo a criatura pro campo padrão 3-1-3 existem várias criaturas nesse estilo flicker wisp banishing banishing priest eu acho que é o nome da outra criatura aí você tem que pensar se é melhor pegar aqui a 1-3 aqui a 2-2 aqui a criatura volta com o marcador aqui a criatura enfim você vai ver direitinho o que você quer dependendo se o deck tiver criaturas com ETB você pode exilar o próprio bicho seu pra depois matar ele e devolver essa criatura pra trigar o ETB de novo celebrante do combate essa aqui eu sei que é um reprint 3-4-1 eu acho inclusive que esse mentor aqui ele é um reprint de teros também ou algo nesse sentido 3-4-1 se não tiver sido exaurido nesse turno você pode exauri-lo conforme ele ataca quando fizer isso desvire todas as outras criaturas que você controla e após essa fase é uma nova fase uma fase adicional de combate essa carta é um absurdo nesse deck absurdo não à toa tá custando 50 reais esse troço porque assim isso aqui desencadeia o início do combate dar um combate a mais por turno é algo muito forte nesse tipo de deck essa carta aqui é uma all-star dessa lista aqui Faramir regente de Gondor 3-2-2 toda vez que uma criatura lendária com valor de humano igual ou superior a 4 ou seja o nosso comandante entra no campo de batalha sob seu controle você se torna um monarca no início da sua etapa final se você for um monarca crie duas fichas de humano 1-1 tá isso aqui é muito legal essa carta ela vai precisar de uma certa quantidade de criaturas lendárias pra funcionar só se apoiar no nosso comandante não é uma boa ideia porque a gente gostaria de fazer algo no turno seguinte é o turno que ele entra pra que quando a Elwyn esteja na mesa nós já tenhamos os 6 humanos tá mas de qualquer forma é uma carta legal é uma carta muito forte criar duas fichas de humano é bastante interessante e aqui a gente pode cravar com uma certa segurança que essa deck tem um sub-tema de monarca Gil-ray ou Gil-ray eu não conheço esse personagem desculpa protetora Dunedain 3 manas 2-3 humano nobre lendário paga 2 vira exile outra criatura alvo que você controla pode devolver aquele card ao campo sob o seu controle ou sob o controle do seu dono no caso você porque você é, se bem que pode ser um outro dono mas tudo bem se não fizer isso no início da próxima etapa final devolva aquele card ao campo de batalha sob o controle do seu dono com o marcador de vigilância ou o marcador de vínculo com a vida é o que eu mencionei antes você pode tirar os seus próprios bichos da mesa e devolvê-los mais forte à mesa depois no caso aqui com vigilância é um pouco pesada pra fazer o que ela faz 3 manas 2-3 assim, é legal porque ela protege seus bichos de certa forma então se alguém for tentar matar um bicho seu você pode pagar 2 virar e proteger esse bicho então ela é uma Modern of Runes mais cara digamos assim mas ela pode trazer o bicho bufado que é legal também Gimli das Cavernas Cintilantes 3 manas 1-1 esse Gimli aqui é um anão guerreiro lendário com golpe duplo toda vez que outra criatura lendária entra no campo de batalha sob o seu controle coloque o marcador mais um mais um em Gimli toda vez que ele causa dano de combate ao jogador cria uma fecha de tesouro é ótimo porque ele possui golpe duplo então ele pode causar dano de combate duas vezes e se você tiver um combate a mais por turno ele causa dano de combate quatro vezes isso são quatro tesouros então isso é muito legal um ponto importante aqui principalmente de cartas como o Faramir é que esse deck aqui quase todos os decks na verdade de Senhor dos Anéis vão ter muitas criaturas lendárias porque sempre que a gente tiver um personagem importante da saga como é o caso desses aqui nós vamos ter criaturas lendárias então acaba que é muito tranquilo você desencadear coisas que envolvem criaturas lendárias entrarem na mesa vamos descer um pouquinho temos o Frontline Magic essa aqui é uma carta é um reprinde também 3-3-3 com batalhão quando ele e outros dois bichos atacam eles ganham destrutível e tal ele pode sacrificar para anular alguma coisa de custo X a menos que seu controlador pague 3 então coisas de custo X são muito frequentes no Commander porque enfim mana infinita muitas vezes tem muitos decks que fazem muita mana então isso aqui ajuda a parar bolas de fogo e coisas do gênero Patrulheiro dos Confins 3 minhas 3-3-3 iniciativa pode olhar o card de topo do deck a qualquer momento enquanto um oponente controla mais terreno que você você poderá jogar terrenos do topo do seu Grimório ótimo carta bem legal principalmente se você tiver formas de embaralhar o seu deck vamos ver se depois a gente vai ter ali Evolving Wilds e coisas parecidas Protetora do Bastião 3-3-3 as criaturas comandantes que você controla recebem mais 2 mais 2 é indestrutível beleza poderia ser as criaturas lendárias que você controla porque daí seria bem mais geral Mas talvez fosse muito forte nessa lista, não sei Eu acho que essa carta é ok Mas ela vai crescer só a Elwyn Eu não sei se crescer a Elwyn é tão importante assim Dar indestrutível pra ela é muito importante O problema é que esse bicho aqui é uma 3-3 e morre pra basicamente qualquer coisa Então é relativamente fácil matar ele e depois matar a Elwyn Mas de certa forma faz sentido no deck Cineiro da Aldeia, 3-1-4 Lampejo Quando ele entra em campo, desvire todas as criaturas que você controla Maravilhoso, eu adoro cartas como essa Porque você vai estar com um exército de criaturinhas 1-1, 2-2 Se a gente encontrar alguma coisa que cresce os nossos bichos no deck A gente pode bater com tudo sem medo de ser feliz Depois baixa isso aqui e desvira tudo Você dá vigilância pros seus bichos basicamente, gosto muito Telden, rei de Rohan 3-2-3, lendário Quando ele entra em campo ou outro humano A criatura ganha golpe duplo até o final do turno Maravilhoso, tranquilo Assim, temos que ver quantos alvos nós temos pra isso Porque a maior parte das nossas criaturas, como eu disse, serão criaturas pequenas Mas dar golpe duplo pra nossa Elwyn, por exemplo, é interessante E é legal que é ele ou outro humano entra Então basicamente todo turno alguém vai ter golpe duplo A gente pode fazer a Elwyn dando golpe duplo pra ele, inclusive, se a gente quiser Aragorn, rei de Gondor 4-4-4, vigilância, vínculo com a vida Esse aqui é, teoricamente, o comandante alternativo desse deck aqui O comandante principal é a Elwyn e o comandante alternativo é o Aragorn 4-4-4, vigilância, vínculo com a vida Entra em campo, você se torna um monarca Toda vez que ele ataca, até uma criatura alvo não pode bloquear nesse turno Se você for monarca, as criaturas não poderão bloquear nesse turno Então quando você tá mexendo com esse deck, você tem duas alternativas Qual o tom você quer Você quer o tom de criaturas, fichas e exércitos Ou você quer o tom de monarca e compra de cartas Se você quiser o tom de criaturas, mantenha a Elwyn Se você quiser o tom de monarca, coloque o Aragorn Atualmente eu prefiro manter a Elwyn Belicista da fronteira, 4-4-4, eu não preciso nem falar que é um humano Toda vez que uma ou mais criaturas atacam um de seus oponentes Ou um Planeswalker que eles controlam Aquelas criaturas ganham ameaçada até o final do turno Isso aqui é incrível Nossa senhora, muito bom Simplesmente sem muitos comentários, só um bicho que dá ameaçar pra porra toda O que é muito bom, porque como eu disse, seus criaturas costumam ser pequenas Belegonde da Guarata, 4-3-3 Se tivesse algo que desse toque mortífero pras criaturas, seria melhor Mas nessas cores é mais difícil 4-3-3, quando ele ou outro humano entra em campo Sob seu controle, as criaturas que você controla Recebe mais um mais um e ganha um vigilância até o final do turno Isso aqui é legal Sempre que ele ou outro humano entra, as criaturas ganham mais um mais um e vigilância Nossa, isso aqui é muito legal na verdade, porque com a Elwyn a gente vai dropar ela Mais dois humanos 2-2, então todo mundo vai ganhar mais três mais três vigilância Senhor amado, isso aqui é um absurdo Tanto é que tá 20 conto esse troço aqui Cartas outras caras aqui, o Gimli tá 15 reais Temos aqui o Boromir, esperança de Gondor 4-3-4, humano lendário, toda vez que ele entra em campo ou ataca, olha os seis do topo Pode revelar um humano ou artefato, colocar na mão Coloca o restante no fundo do Grimorio em uma ordem aleatória Você geralmente vai pegar alguma coisa Esse deck tem 12 artefatos e uma porrada de humanos Sei lá, 31 criaturas vão assumir que a maior parte é humano Deve ter uns 20 e poucos humanos ou 30 humanos, sei lá Geralmente vai pegar alguma coisa Ele se paga né, porque ele entra em campo já encontrando Se fosse só quando ataca, talvez não valesse a pena Mas é uma carta legal Capitã de Losarnat 4-3-1, iniciativa Caraca, 4-3-1, iniciativa é bem ruim Vamos ver se a gente encontra alguma coisa nesse efeito Sempre que ela ou outro humano entra em campo Subse o seu controle, via a criatura Que o oponente controla No início de sua manutenção, cria uma ficha de humano 1-1 Soldado, não Não Fraco, achei bem fraco essa carta aqui Pessoal do Commander, me expliquem por que esse troço tá valendo 17 reais Ah não, é sempre que ela ou outro humano Entra no campo de batalha Agora eu entendi Agora eu entendi, desculpa Se fosse só ela, seria péssimo né Muito péssimo Assim, sei lá, jogaria no draft, tá ligado? Mas não aqui Agora eu entendi Porque todo turno você vai baixar o humano E mais, no caso o humano que ela faz todo turno Mais os humanos que você naturalmente baixaria Então todo turno você vai virar, sei lá, 3 criaturas dos oponentes E vai ter os combates perfeitos Agora eu entendi, essa carta é realmente muito boa Carcereiro do Palácio Esse aqui também é um reprint, eu acho 4 humanas, 2, 2 Entra você ao monarca Quando ele entra em campo, exila uma permanente Uma criatura que o oponente controla Até que o oponente se torne um monarca Até que um oponente Não necessariamente o oponente que você Que controla a criatura que você exilou Erkenbrand É isso? Erkenbrand Senhor do Fold Ocidental 4 humanas, 3, 3 Sempre que ele ou outro humano entra em campo As criaturas que você controla Você é mais ou mais Adoro cartas assim Adoro, acho que cartas assim são muito boas Claro que 4 humanas, 3, 3 Poderia ser um pouco melhor Ela poderia ter um atropelar Ou algo assim Porque ela vai dar mais ou mais 0 Para ela mesma Mas É uma carta É uma carta honesta Eu gosto dela Vamos descer um pouquinho aqui Escudeira altruísta 4 humanas, 1 barra, 1 lampejo Entra em campo Previndo dano de combate Que seria causado a você nesse turno Então deixa eu dar um turno extra De certa forma Toda vez que algum dano que seria causado a você for prevenido Coloque uma quantidade equivalente de marcadores nela Caralho Isso aqui é forte, hein, mano Ô, louco Ela pode entrar uma 4 humana, 9, 9 Tá ligado? Um bagulho assim Achei essa carta bem legal Muito legal mesmo Reforços da host cinzenta 4 humanas, 1 barra, 1 Voar, salvaguarda, 3 Quando reforços da host Que palavra é essa? Host cinzenta O que é uma host? Eu sei o que é uma hast Uma host Eu não sei o que é essa palavra Talvez eu esteja pagando de ignorante aqui Me ajuda nos comentários Entra no campo de batalha Exile o cemitério do jogador-alvo Coloque em reforços da host cinzenta O número de marcadores no barrão Igual o número de cards de criaturas exiladas dessa forma Ok É um bom sideboard ali contra reanimators, né Como no Commander nós não temos sideboard Você vai usar isso aqui Se o seu meta, né Se o seu playgroup possui decks que usam cemitério Então é uma carta interessante Salvaguarda 3 é legal No final do jogo ela pode ser uma carta forte, eu acho Tipo, no começo do jogo ela é fraca Mas no final do jogo ela pode limpar o cemitério de alguém E entrar, sei lá, 5-5 E aí 4 humanas, 5-5 Voar, salvaguarda É uma carta bem forte Elmer Rei de Rohan 5 humanas 2-2 golpe duplo Uma nobre Ele entra em campo com o marcador mais um Mais um pra cada outro humano que você controla Maravilha Quando ele entra em campo o jogador-alvo se torna monarca No caso você Ele causa a quantidade alvo A qualquer alvo uma quantidade de dano igual ao seu poder Essa carta é ótima Nossa senhora Ela entra te transformando no monarca Ela vai entrar ali, sei lá Pelo menos uma 4-4-5-5 Eu assumo Às vezes até bem maior E ela ainda entra matando alguém Matando um bicho grande Ou causando dano pra caramba nos seus oponentes Essa carta é incrível Nossa senhora, muito boa Cavaleiros de Rohan A carta é que dá no meu deck 5 humanas 4-4 Uma criatura humano-cavaleiro Quando entra em campo de batalha Crie duas fichas de criatura humano-cavaleiro vermelha Com 2-2 atropelar e ímpeto Com 2-2 não Criaturas vermelhas 2-2 com atropelar e ímpeto E tem investida Você pode fazer ela Da sua mão E depois devolver ela pra sua mão Então É uma carta legal Achei uma carta forte Ela Consegue dropar bastante coisa Se você só quiser as fichas Proteger ela Por exemplo Você pode fazer ela Pelo custo 6 E devolver pra mão Um pouco pesada Confesso Mas é uma carta ok Recrutas zelosos 5 humanas 3-3 Essa aqui é uma Reprinte também Ímpeto Entra em campo de batalha Ganha o controle da permanente Alba até o final do turno Desvira aquela permanente Ganha ímpeto Essa carta é absurda Ela parece fraca Mas você pode pegar alguma coisa do oponente Sacrificar ela Você pode pegar o bichão gigante do oponente Você pode roubar qualquer coisa que seja Do oponente Isso aqui é muito legal Você pode até dar ímpeto pra um bicho seu Se você quiser Essa carta é ótima Saqueador Ela provavelmente vai ser uma cópia de uma outra ficha Campeões de Minas Tirith 6 humanas 4-6 Entra em campo Você se torna monarca No início do combate no seu turno Desculpa No início do combate no turno de cada oponente Se você for monarca Aquele de oponente pode pagar X Sendo X o número de cartas na mão Se não fizer isso Ele não poderá atacar você nesse combate Olha a carta de taxação aí Legal Uma opção legal pra taxar Eu acho que é uma carta muito Muito pra trás Muito defensiva No turno 6 Eu esperava alguma coisa Que vomitasse humanos Até dizer chega Algo tipo isso aqui Que apesar de não vomitar humanos Cresce muito 6 humanas 5-5 voar Enquanto estiver no cemitério Cada criatura humano que você controla Entra em campo com um marcador Mais um adicional Então isso aqui é legal Você pode Apesar de que isso aqui é uma carta Que você vai querer descartar No começo do jogo Pra Ir crescendo os seus humanos Mas tudo bem Pessoal Agora nós vamos pras mágicas E pro resto do deck Eu vou acabar me Me acelerando um pouco Nessa parte Porque Nesses decks A parte principal São as criaturas mesmo Então a gente vai Mais passando Sobre qual é a função De cada carta Aqui a gente vai ter remoções Caminho pro exilio e espada Terremoto É bom pra matar Criaturas sem voar O que eu não vejo muito sentido Porque a maior parte Das nossas criaturas Não possuem voar Então não entendi muito bem O porquê que isso aqui Estaria no nosso deck Tá Avante Eorlingas Essa carta eu não conheço Criches Fichas 2-2 com ímpeto E atropelar Sempre que uma Mais criaturas Que você controla Causando de combate Uma mais jogadoras Nesse turno Você se torna monarca Carta bem legal Isso aqui Inclusive Quanto é que tá valendo 16 reais Olha aí Festança do ocaso Compra carta Ganha vida Faz ficha Bom demais Perdido pras lendas Coloca qualquer coisa histórica No topo Na quarta posição Então assim Cards lendários São ótimos Alvos pra isso Nessa coleção A gente vai ter vários Os próprios comandantes São bons Isso aqui Cresce os bichos E protege Uma remoção global Em deck de criatura Que eu sou geralmente contra Vamos ver se isso aqui Funciona Eu particularmente acho Que possa existir Uma remoção global Que pelo menos Proteja as suas criaturas Mas ok Devoção crescente 5 humanas Cria 5 fichas 1 barra 1 Se ela foi congelada Do cemitério Cria 10 É disso que eu estou falando Porra Enchei a mesa Bora Aqui ganha o controle De alguém De todas as criaturas Que o oponente controla Na verdade Caramba Isso aqui é ótimo Meu Deus do céu Não posso atacar Aquele jogador E não posso sacrificar Elas também Mas tudo bem Eu posso roubar Todos os bichos dele E bater em outra pessoa Ótimo Provocar das ameias Atize todas as criaturas Dos seus oponentes Não podem te atacar E não podem bloquear também Legal Muito forte Vamos ver o que mais Nós temos aqui Visões de glória Cria ficha pra caramba Também Maravilha Aqui a gente vai ter Alguns ramps Anel Bijuteria Não é bem ramp É mais um Alguma coisa que encontra É isso aqui é um ramp Vai de alguma forma É um ramp Isso aqui é legal Nossa isso aqui é bem legal Na verdade Pra comprar bastante carta Cinete Talismã Talismã do progresso A corneta Reduz o custo Das nossas mágicas Dos nossos humanos No caso Coroa Cresce os nossos bichos Na verdade Vai crescer um bicho De acordo com quantos bichos A gente tiver Esfera também é ramp Lâmina Cresce os nossos bichos E ainda Tem uma recursão Que a gente escolhe humano As criaturas que a gente Controu É mais um Mais um Pra cada marcador nele Porque a gente vai fazer humanos Vai colocar marcadores Tem um estandarte Aqui também Que cresce Os nossos humanos Encantamentos A gente tem isso aqui Animosidade Sempre que uma criatura Que a gente controla Ataca Ganha mais um Mais zero Pra cada outra criatura Atacante Compartilha um tipo com ela Isso aqui é um absurdo Quanto é que tá valendo? Trinta e quatro reais Meu Deus do céu Luzbridor É só uma remoção Ok Antifona Dá mais um Mais um Pra todo mundo E tem um multikicker Devolvendo algumas coisas Pro campo Corte da ira Cinco humanas Você se torna monarca Ela causa dois de dano A qualquer alvo Se você for monarca Ela causa sete de dano Meu Deus do céu Isso aqui é muito bom também Fidelidade ao reino Entra em campo Você se torna monarca Monarca controla Criatura encantada Que legal Criatura encantada Ataca a cada combate Se estiver apto E não pode atacar você Maravilha E o juramento aqui Pra criar humanos E dar um indestrutível Pra eles Na base de mana A gente vai ter aqui Lifeland Pathway O caminho da ascendência Isso aqui pra destruir terreno Cascata de enxofre É um bom terreno Cidade portuária Legal também Vamos ver quantas planícies E ilhas a gente tem na mão Cumbis dos ventos velozes Carto com refúgio Legal também Forjaria É uma penland Fortaleza glacial Outra Checkland Liame Vários terrenos raros Esses pátios aqui São bons Pra nomear humano Passagem do ladino É bom pra deixar Um bicho imbloqueável Então você pode deixar Aquele seu bicho gigantão Imbloqueável Tipo isso aqui Por exemplo Não Qual que é o bicho? Esse aqui Cadê? Esse aqui Ou esse aqui Imbloqueáveis Seria bem legal Penhasco É uma lifeland Que eu não gosto Substitua por favor Isso aqui é bem legal Pomar Retiro da falésia É bastante Tá aqui os terrenos Que embaralham o topo Torre de comando Óbvio Trono Essa carta é interessante No deck Claro E a vastidão Beleza Então esse aqui É o nosso deck de humanos O que eu achei? Eu achei legal Eu senti falta De uma coisa Eu senti falta De criaturas Que façam Que corroborem Para as duas estratégias Então assim Você tem a estratégia De humanos E a estratégia De monarca Eu sinto falta De criaturas Que interajam Com as duas coisas Ao mesmo tempo Nós vimos Algumas cartas Claro É fácil lembrar Das que a gente viu É difícil lembrar Das que a gente não viu Quais são as cartas Que seriam legais Colocar aqui Cartas que quando você Se torna monarca Você coloca vários humanos Ou se no final Do turno de alguém Você tem vários humanos Você volta a ser um monarca Quais cartas assim Que podemos colocar Nesse deck Que deixaria ele Juntando um pouco mais As duas estratégias Tá? Gostei bastante da lista Bem interessante mesmo Esse deck aqui Se você quiser comprar ele Fechado hoje Ele está custando 425 reais Tá? Preço mínimo De Liga Magic Comprando os cards De forma avulsa No preço mínimo Você tem 606 reais Que é o valor Que aparece Aqui em cima Tá? Então O deck está aí Uns 160 reais Mais ou menos Mais barato Né? Eu diria Claro que É sempre complicado Olhar o preço Dos cards avulsos Porque Você vai acabar Precisando comprar Mais de uma loja Vai ter mais de um frete Os cards Às vezes não estejam Na melhor qualidade do mundo Então Frequentemente Vale a pena Comprar o produto Lacrado mesmo Então Nesse caso aqui Realmente vale Porque é 160 reais Mais barato Então se você for Comprar esse deck Compre os produtos Lacrados E tem algumas cartas Específicas Que sobem muito O preço desse deck Como por exemplo O celebrante do combate A animosidade Só que são cartas O standart A porta Só que são cartas Que são fortes Elas são cartas Importantes desse deck Então você não vai querer Tirar elas da lista Por exemplo Talvez aqui O veredito supremo Seja passível De ser tirado Mas Bem legal Esse primeiro commander Aqui de Cavaleiros de Roja Vamos para o nosso Segundo commander Aqui até aparecem As fichas Que vem com o deck Se você quiser A ficha de monarca Evidentemente Vamos para o próximo deck Que é o Food and Fellowship Que é o deck De comida E dos Hobbits Olha só O commander do Frodo Hobbit aventureiro Bora lá Tá Duas manas Um 3 vigilância Um pequenino Batedor Parceiro de Sam Ajudante leal Já vamos chegar no Sam Sempre que ele ataca Se você ganhou 3 ou mais pontos de vida Nesse turno O anel tentará você Depois se Frodo For o seu guardião do anel E se o anel tiver tentado você Duas ou mais vezes Nesse jogo Compre um card Vamos lá Muitas informações Ainda mais informações Porque nós vamos para O Sam Ajudante leal 3 menos 2 4 Parceiro do Frodo O que é essa mecânica de parceiro Para quem está chegando agora No commander Se você tem duas criaturas Que são parceiras entre si Você pode usar as duas Como seu comandante Elas vão ser Dois comandantes separados Você pode fazê-las Como se fossem Dois comandantes mesmo Pode fazer um no turno O outro no outro Os dois no mesmo turno Enfim E a sua identidade de cor Vai ser a soma Da identidade de cor Dessas duas criaturas Então o Frodo É branco e preto O Sam É branco e verde Então O seu deck Poderá ser branco Preto e verde Beleza? Vamos lá E elas geralmente Interagem bem entre si No caso aqui do Sam 3 menos 2 4 Parceiro do Frodo No início do combate Do seu turno Você cria uma ficha de comida E as habilidades ativadas Das comidas que você controla Custam um a menos Beleza? Qual que é a interação Entre essas duas cargas? Se você faz o Frodo No turno 2 Beleza? Você só vai conseguir Bater com ele no turno 3 Certo? Você faz Frodo No turno 2 E Sam No turno 3 O Sam Vai fazer uma comida No início do combate E você vai poder Estourar essa comida Pagando apenas uma mana Aí você vai ganhar 3 pontos de vida Que é isso que a comida faz Quando você ganha Quando você ganha Quando você ganha os 3 Ponto de vida O efeito do Frodo De quando ataca Vai se tornar ativo E aí o anel Vai tentar você Depois que o anel Tenta você duas ou mais Vezes ao longo do jogo E se o Frodo For o seu guardião do anel O que faz todo sentido No flavor Você vai comprar um card Beleza? Essa interação aqui Ela é bastante forte Na verdade O problema é que você Não vai conseguir desencadear Ela logo no terceiro turno Por mais que o Frodo Bata no primeiro turno Você não vai conseguir fazer isso Ao menos que você faça um Soul Ring Ou algo assim Porque você faz Frodo No segundo turno Sam no terceiro turno Você vai bater com o Frodo Mas você não vai ter Ganhado os 3 pontos de vida Porque você não vai ter A quarta mana Para conseguir estourar A comida que o Sam fez Beleza? Mas a partir daí Você vai conseguir fazer E é claro que a comida Não é a única coisa Que vai te dar vida E o Sam Não é a única forma De gerar comidas Mas vamos lá Vamos ao que interessa Deixa eu subir só um pouquinho aqui Aves do Paraíso Um Ramp de Costum Maravilhoso Que é o que permitiria Que você Fizesse ali Essa interação No turno 3 Que eu disse Então além do Soul Ring Aves também funcionaria Encarregada da Essência Te dá vida sempre Que um bicho entra na mesa Beleza? Então como eu disse Existem múltiplas formas De ganhar vida Ganso Dourado Outra forma de rampar Logo no primeiro turno Condestável do Condado 2 Manas 2 2 Vigilância Entra em campo Você pode sacrificar uma ficha Quando fizer isso Exila a Criatura O que o oponente controla Até que ele deixe o campo Essa ficha pode Adivinha só Ser uma ficha de comida Então isso aqui é muito legal Convidados do Banquete Celestia e X Zero Zero Afinidade por comida O quão incrível é isso aqui Cara Esse personagem sou eu Se tem comida Se tem comida Eu estou indo Atropelar Ele entra em campo Com duas vezes X marcadores Mais um Mais um Então ele vai custar Uma mana menos Para cada comida Que você fizer Paga dois Sacrifica uma comida Ele ganha indestrutível Até o final do turno Maravilhoso Cara Que design legal De carta Esse daqui Fazendeiro Vila X e Celestia Também 1 barra 1 Quando entra em campo Crie X fichas De pequenino Brancas 1 barra 1 E X fichas De comida Maravilhoso Porque veja só Você não só Cria as comidas Que é o ganho de vida Como se você Tiver uma encarregada Na mesa Você já ganha A vida instantaneamente Então isso aqui É muito legal Carta muito bacana Não à toa Está valendo 18 reais Gollum Espreitador obcecado Duas manas 1 barra 1 Lendário Tem esquivo Ela não pode ser bloqueada Por criaturas Com poder superior Ao dela No início da sua Etapa final Cada oponente Que sofreu dano Nesse turno De uma criatura Com o nome Gollum No caso Tem seu Gollum Espreitador obcecado Neste jogo Nossa É neste jogo Olha só que legal Perde uma quantidade De vida Igual a quantidade De pontos de vida Que ganhou Nesse turno Maravilha Então isso aqui É ótimo Contra decks Que ganham vida Essa carta É muito interessante Muito interessante Mas está valendo 37 reais Esses meagles Hobbit Guardião Novamente eu Duas manas 2 barra 2 Devorar comida 3 Conforme essa criatura Entra em campo Você pode sacrificar Qualquer de comidas Essa criatura Entra em campo Com o triplo Daquela quantidade De marcadores Mais um Mais um As criaturas Com poder menor Que Hobbit Glutão Eu falei Hobbit Guardião Hobbit Glutão Faz ainda mais sentido Não podem Bloqueá-lo O nome dele É claro Era pé soberbo Então é o seguinte Se você tiver Uma comida E sacrificar ela Ele entra Uma duas manas 5 É isso Senhor amado Se você sacrificar Duas comidas Ela entra Como duas manas 7 7 Não No caso Vai ser 8 8 Meu Deus Essa carta é um absurdo Tô pensando Em outros formatos Até Essa carta é muito legal Bom Faz todo sentido No deck Pippin Protetor de Isengard Duas manas 2 Barra 2 Ele é parceiro Do Merry Protetor de Isengard Também Nós já vamos chegar No Merry Essa aqui Provavelmente Vai ser a sugestão Alternativa de Commander Paga 1 Vira Cria uma ficha de comida Vira Sacrifica 4 comidas As outras criaturas Que você controla Recebe mais 3 Mais 3 E ganha o ímpeto Até o final do turno Ative somente Como feitiço Isso aqui é muito legal Não só porque Ele é parceiro do Merry Porque o Merry E o Pippin Tem uma relação maior Com comida Do que o próprio Frodo e o Sam Vamos ver O que o Merry Faz Cadê Merry Protetor de Isengard Novamente Nessa lesnia 3 Manas 1 4 Parceiro do Pippin Toda vez que Um ou mais artefatos Entrarem no campo Sob seu controle Cria uma ficha De criatura soldado Brancão barra 1 Com vínculo com a vida É desencadeada Apenas uma vez Por turno Cara Bem interessante Na verdade Então se um ou mais Artefatos Entra em campo Cria uma ficha E aí o Pippin Vai lá E faz a comida Todo turno E aí você vai criando fichas E eventualmente Vai ter uma comida Sobre essa Na verdade Vai precisar ser 4 comidas Aí você dá Mais 3 Mais 3 Para todos Os bichos Que você criou Interessante Não sei se é melhor Que o Frodo e o Sam É cedo para cravar Eu vejo muita gente Já cravando essas coisas Antes mesmo do deck Ter sido lançado A pessoa nunca Nem sequer jogou Uma partida Com o deck Mas ela crava Qual é o melhor Comandante Eu acho que é cedo Acho que é testável São dois decks diferentes Assim como no primeiro Esse aqui Tem a opção De mais pro lado Da comida Ou mais pro lado Das fichas Esse aqui talvez Seja mais pro lado Das fichas Mesmo Mas bem legal Porco de competição E os mana 0-3 É um ramp Quando ganha pontos de vida Coloca aquela quantidade De marcadores De fita nele Se tiver 3 ou mais Marcadores de fita Remova os marcadores E desvire-o Olha só que legal Maravilha Então isso aqui Pode adicionar As vezes 2 ou 3 Manas no mesmo turno Taverneiro Rampa E fixa a nossa mana E ganha vida também Bilbo Aniversariante 3, manas 2, 3 Se fosse ganhar vida Em vez disso Ganha mais um Maravilha Paga 5 Vira e exila ele Procure em seu grimório Qualquer número De cards de criatura Coloque-os no campo E depois embaralhe Ative somente Se você tiver 111 Ou mais pontos de vida 111 ou mais pontos de vida Com certeza Isso aqui É uma referência Eu não sei se no primeiro filme A Sociedade do Anel Estão comemorando O aniversário De 111 anos Do Bilbo Ou não Talvez faça sentido Aí você Você é meu amigo Fã de Senhor dos Anéis Comenta aí embaixo Se eu estou correto Ou se é viagem Isso aqui é incrível Caralho Procura qualquer número De cards de criatura Coloca no campo de graça Tem que ter 111 de vida ou mais Pô, isso aqui Eu já quero Que essa carta Funcione, né Tipo, e ela tem 24 Ela está custando 24 reais Senhor amado Caçadora Calejada 3-3-3 Ataca ou bloqueia Cria uma comida Sacrifica duas comidas E compra uma carta É um reprint Aí também Também não, né O Bilbo Não é um reprint Não Convidada voraz 3-2-2 Pequenino cidadão Ameaçar Sempre que uma ou mais criaturas que você controla Causam dano de combate ao jogador Cria uma comida Sacrificou uma comida Coloca o marcador nela Quando o convidado a voraz Deixa o campo de batalha O oponente perde Uma quantidade de vida Uma quantidade de pontos de vida Igual ao poder dela Muito legal Cara, eu estou gostando muito desse deck Caralho Que deck divertido, cara Ele não só tem uma temática incrível Que tem vários hobbits E o lance das comidas Que era uma coisa que nós já esperávamos ver Como ele parece ter uma sinergia muito legal Cara, as cartas muito boas mesmo De ervas e coelho ensopado É uma saga Três manas Ela entra colocando o marcador Mais um, mais um E até uma criatura E cria uma comida Depois você compra um card E cria uma comida Depois você cria uma ficha Um barrom Para cada comida que você controla Que legal Maravilha Lobelia Defensora de bolsão Três manas 2-2 Entra em campo Olhando a carta do topo De cada oponente E exilando aquelas cartas Com a face voltada pra baixo Você vira Sacrifica um artefato Pressupõe-se que seja uma comida E escolha um Até o final do turno Você pode jogar um card exilado Sem pagar o custo de mana Caralho Que incrível Ou cada oponente Perde dois de vida E você ganha dois pontos de vida Meu Deus do céu Mano Isso aqui é muito legal Quanto é que tá valendo? 18 reais Caraca, que legal Mentor dos humildes É reprint Sempre que uma criatura Com um poder igual Ou inferior a dois Entra em campo Paga um Com uma carta Ótima carta também Nesse deck O Merry nós já vimos O Feitor Três manas dois Três Nisso da etapa final Se você ganhou Três ou mais pontos de vida Nesse turno Compre um card Incrível Maravilhoso Nossa senhora 34 reais Esse véio aqui Bom demais Caraca, que carta demais Eu tô adorando esse deck Vamos lá Provisionista Incansável Três manas três dois Ótimo Tem aterragem Quando um terreno Entra em campo A gente faz um tesouro Ou uma comida Essa carta é muito subestimada Eu sou muito fã Dessa carta Difícil um deck verde Que quer rampar Que não vai querer usar Isso aqui Eu defendo muito Essa carta aqui Acho ela muito Muito boa Rosa Vila da Alameda Sul Três manas Um barra um Ela entra em campo Criando uma comida E sempre que você cria Uma ficha Você coloca o marcador Mais um O marcador Mais um Na criatura Que você controla Que não seja ela Beleza Tá Três manas Um barra um Que entra fazendo uma comida Ela já faz uma ficha Opa, desculpa Ela já faz uma ficha E já cresce Um outro bicho seu Então é uma carta ruim não Interessante Sam nós já vimos Barbarvore Quatro manas Zero cinco Atropelar Salva guarda Dois Quando eu entre em campo Crie duas fichas de comida Maravilha Sempre que você ganha vida Coloca aquela quantidade De marcadores Mais um Mais um No pequenino Ou no ente Alvo Não são todas as criaturas Que vão ser alvo Dessa Dessa segunda habilidade Por exemplo Esse mentor aqui Não é um pequenino E não é um ente Mas Dá pra crescer Bastante coisa com ele Ele já faz duas fichas E aquela quantidade De marcadores Mais um Caraca Isso aqui é muito bom Vem velho Quanto é que tá valendo Vinte e três reais Meu Deus Que carta incrível Esse deck Tá me surpreendendo Carrapicho Quatro manas Três três É o estalajadeiro De Brê É isso? Ou de Brê? Não sei Brê Lendário O Mano Plebel Isso da sua etapa final Se você não controla Uma comida Cria uma ficha de comida Maravilha? Simples Talvez isso aqui Seja lenta demais É que é uma carta Que ela frequentemente Vai ser inútil Porque você geralmente Vai ter comidas na mesa Então tenho minhas dúvidas Sobre ela Quatro manas Dois três Voar Sempre que você cria Ou sacrifica Uma ficha Cada oponente Perde um de vida Maravilhoso Olha que incrível Essa carta desse deck Carta baratinha Porém muito boa Tive que fazer Um pequeno corte Aqui no vídeo Porque tocou O meu interfone Eu fui ver o que era E minha namorada Me mandou uma cesta De dia dos namorados Uma cesta de comida Cara Olha o flavor Justamente quando Eu estou falando Do deck de comida Ah meu Deus Do céu Sua hora vai chegar Primeiro trabalho Vamos focar no deck Primeiro Nós paramos aqui No Guairir Maior das águias Cinco manas Cinco cinco Criatura atacante alvo Ganha voar Até o final do turno No início da etapa final Se você ganhou Três ou mais pontos de vida Nesse turno Cria uma ficha De criatura ave branca Três três Com voar Toda vez que essa criatura Ataca A criatura atacante alvo Ganha voar Até o final do turno É uma carta interessante Eu acho que criar Um bicho três três Todo turno é bom Mas por cinco manas Talvez eu esperasse Algo melhor Essa carta está valendo Dezessete reais Não sei se esse é o melhor Deck para essa carta Dar voar Para alguém É importante Mas nós não temos Tantas criaturas grandes Assim para que o voar Esse foi o rabo do Chess Passando na tela Para que esse Para que essa evasão Seja tão eficiente De qualquer forma O flavor é muito bom Três de vida É um número cirúrgico Para esse deck Então acho ok Aqui nós temos Landroval Testemunha do horizonte Cinco manas voar Três quatro Toda vez que duas Ou mais criaturas Que você controla Atacam um jogador A criatura atacante Sem voar Ganha voar Até o final do turno Novamente Outra coisa que dá Voar para as criaturas Essa aqui é um pouquinho Mais fraca As stats dela São menores Ela não faz ficha Também Talvez seja uma carta Que dê para tirar Do deck Pônei motivado Cinco manas Três três Uma criatura Cavalo Atropelar Ímpeto Toda vez que ele ataca As criaturas atacantes Recebem mais um Mais um Até o final do turno Se uma comida Tiver entrada No campo de batalha Sob seu controle Desvira Aquelas criaturas Elas recebem Mais dois Mais dois Adicionais Até o final do turno Muito legal Isso aqui Caramba Nossa Isso aqui é bem forte Mesmo Ele só vai Tem ímpeto Então no turno cinco Ele já entra Crescendo todo mundo Muitas coisas Criam comida No próprio combate O Sam Cria a comida Essa carta é ótima Tá valendo quase dez reais Legal Águias do norte Seis manas Três três Voar Entra em campo As criaturas que você controla Recebe mais um Mais zero E iniciativa Tem reciclar Planície É uma carta ok Para você encontrar Os terrenos que você precisa Mas no geral Ela é meio fraquinha Andarido Pomar Seis manas Seis quatro Entra em campo Criando duas comidas E tem reciclar Terreno básico Outra habilidade Legal A gente vê Uma coisa muito parecida Aqui no ente generoso Seis manas Cinco sete Entra em campo Fazendo uma comida E reciclar floresta Grande carvalho guardião Seis manas Quatro cinco Lampejo alcance Entra em campo As criaturas que O jogador alvo Controla Recebe mais dois Mais dois E desvírias Acho que nesse deck Essa carta é totalmente Substituível Primas desmatador Oito manas Seis seis Atropelar Entra em campo Destruindo a permanente Que não seja de criatura Alvo Essa carta aqui É um reprint também E ela tem persistir Uma carta bem legal Agora na parte Das mágicas De não criatura Nós temos as remoções Atacar na jugular Remoção Busca longínqua É um ramp Revitalizar É uma espécie De regrowth Digamos assim Mas que cria uma comida Essa carta é ótima Nesse deck Sussurro da noite O Night Whisper Reprint Essa arte Ficou uma sacanagem Linda demais Muito legal Isso aqui é totalmente Flavorful do anel O preto é uma cor Que trabalha muito Com essa questão De você ganhar Grandes poderes Mas junto Não é nem que você Tem grandes responsabilidades No caso do Senhor dos Anéis Sim Mas você tem um fardo Muito grande Para carregar E a compra de carta No preto Sempre vem em troca De perda de vida Geralmente vem Então acaba sendo Bem fácil De encaixar nesse flavor Cultivar é ramp Anguish making É uma remoção Também legal Toxic Deluge É uma carta Muito legal Nossa Se colocar essa carta Nesse deck Tá tipo quase 60 reais Toxic Deluge Muito massa mesmo Pagar X de vida É bom Porque as fichas De comida Causam Causam não Te ganham muita vida Então poder pagar vida Como recurso é bom Crypto Incursion É uma carta Subestimada Eu adoro essa carta Uma das minhas cartas Favoritas do Magic Tá Não é muito Eu não falo muito dela Porque ela não joga Em lugar nenhum Mas eu adoro essa carta aqui Ela te dá muita vida também Limpa os cemitérios Né Vou subir um pouquinho aqui Mortificar é remoção Harmonizar é draw Derrubar os poderosos É bom Porque as suas criaturas No geral não são muito grandes Então você limpa toda a mesa E deixa os seus bichos Formigar é bom Porque é uma remoção Que te dá vida Esse deck trabalha com isso E anoitecer também É uma remoção legal Porque destrói as criaturas grandes E depois devolve as pequenas Para a mesa E o seu deck Tem muitas criaturas pequenas A gente vai ter os ramps aqui Tá Cinete Esfera do Comandante Essa frigideira aqui Não é um ramp Ela entra fazendo uma comida E um pequenino Um barra um E anexando Esse equipamento aqui Uma frigideira Nele E sempre que ela ganha vida A criatura Ela recebe mais x mais x Na verdade Sempre que você ganha vida A criatura recebe mais x mais x Sendo x quantidade de pontos de vida Essa carta é muito legal Mano Tá 17 reais Lanterna cromática Ótimo para fixar a base Mas não sei se é necessário Nesse deck Mas interessante Talismã também Entreposto É uma carta bastante Versátil Ganha vida Cria ficha Tem recursão Compra carta Esse posto aqui também Sempre que ganha vida Pode pagar x E sendo x Igual ou inferior A quantidade de vida Que a gente ganhou E aí pode comprar x carta Essa carta é um absurdo Também Muito legal A hora da esperança É bom para fazer token É um reprint também Reunir o interbate Essa carta eu não conheço 4 humanas Todo mundo tem alcance Sacrifica Crie 3 fichas de ente verde x x viradas Sendo x quantidade de vida Que você ganhou Coloca o marcador de alcance Nelas Não sei se faz muito sentido Colocar o marcador de alcance Bom Você tem que sacrificar isso aqui Então elas não ganham mais alcance Por tabela Chamada unidade Cresce todo mundo Isso aqui é muito legal E o pacto de sangue Também é uma ótima carta Tem o combo do sangue delicioso Com o vito Essa carta aqui É a mais barata das 3 Acho que o sangue delicioso Tá bem caro O vito também tá carinho Essa carta aqui Até que é relativamente barata Por conta dos reprints E agora na base de mana Nós temos aqui A aldeia fortificada Eu imagino que vão haver Lifelands aqui Porque Lifelands e coisas Que te fazem perder vida Tipo painlands É o que faria sentido Nesse deck Porque Enfim Você tem vida pra usar Como recurso Então teoricamente Faria sentido Aqui ó Lifelands aqui Cartas com reciclar Também Macegal É a penland O que mais? Isso aqui também é Lifeland E É isso Beleza Esse deck aqui Me surpreendeu muito Se eu tivesse que apontar Os pontos negativos Desse deck Eu diria que o topo De curva dele Não é bom Essas criaturas Aqui com reciclar Terreno básico E etc Não me agradam muito Essa aqui sim Essa aqui é muito boa Peraí Cadê? Essa aqui é muito boa Mas essa aqui talvez Talvez não seja o ideal Essa aqui também não Essa aqui também não Eu não gosto muito Dessas quatro criaturas Talvez eu tirasse elas E colocasse alguma coisa Melhor Sabe? Não necessariamente Um bicho gigantesco Mas talvez alguma coisa Que voltasse tudo Pra mão Ou pra mesa Alguma coisa nesse sentido Essas cartas de custo X Que volta todo mundo De custo 3 Ou menos Cemitério pro campo Ou algo nesse sentido Eu acho que seria bem legal A parte de mágicas Não criatura Me agradaram bastante Gosto muito das remoções globais Que eles escolheram E Eu acho que é basicamente isso A base de mana Sempre um pouco complicada Com deck de três cores Mas eu acho que Tá relativamente ok Talvez a base de mana Seja a parte negativa Do deck como um todo Esse deck aqui Tem uma discrepância Muito grande Na verdade Ele tem uma discrepância Pequena O que tem a discrepância Muito grande É outro deles Mas ele tem uma discrepância Pequena Entre o preço dele Lacrado E o preço dele Comprando as cartas avulsas Comprando as cartas avulsas Desse deck Vocês conseguem ver Que ali em cima Nós temos o valor De 613 reais Se você comprar esse deck Hoje A preço mínimo de liga médica Ele tá saindo por 600 reais Raso Cravado 600 reais Então assim Novamente É mais caro Comprar as cartas avulsas Mas esse deck Dos dois até agora Foi o que mais Me surpreendeu positivamente Eu achei ele muito sinérgico Muito divertido Muito Um flavor Muito legal Se eu tivesse que escolher Entre os dois até agora Eu ficaria com o Food and Fellowship Beleza? Vamos ver aqui As tokens que ele faz Aparecem aqui As tokens Maravilha Tem outras Além dessas E nós vamos agora Para o Elven Council Que é o deck De Elfos O deck Simic Da Galadriel Vamos para O deck De Elfos Esse deck Mais votos Ou se a votação Estiver empatada Compre um card Beleza? Esse deck aqui A princípio Vai interagir Com tanto O Tribal de Elfos Quanto Com A Tentação do Anel Isso é o que O Comandante Entrega para a gente Vamos ver Teremos obviamente Muitos Elfos Que rampam Eu imagino Elfo do Alvoredo Apesar de que De custo 1 Nós teremos Só o Elfo do Alvoredo E o Místico Elfico Não vamos ter Elfo de Llanowar Não vamos ter Nenhuma outra Criaturinha Nesse sentido O Aldir Entra com X marcadores Mais 1 Mais 1 Então ele é uma Criatura de custo 2 Pelo menos Vigilância Paga 6 Outros Elfos Ganham Vigilância E mais 1 Mais 1 Para cada marcador Nele É Carta Porte Porém Ela é mais fraca Do que ela parece Eu acho Porque você vai ter Que pagar É Se você conseguir Colocar por exemplo 2 marcadores nele Já fica mais interessante Porque aí todo mundo Ganha mais 2 Mais 2 Só que ele vai ser A 3 mana 2 2 Vigilância Que posteriormente Pode crescer todo mundo Claro que se você Conseguir colocar Marcadores nele De outras formas Aí fica mais interessante Vamos ver o resto do deck Durido do Paraíso Um Elfo que rampa Mestre de Guerra Guerra Elfo É ótimo É um reprint também Ele dropa elfos Sempre que um elfo Entra em campo Pela primeira vez Depois paga 7 Para crescer todo mundo Essa carta é um absurdo A Trilheira Também é um ramp Que também pode pagar 7 Virar e dar mais 3 Mais 3 Para outra criatura Essa carta é mais fraquinha Mas ainda é uma boa opção De custo 2 Visionário Entra comprando uma carta Padrão em deck de elf Armadilheiro Ele Sempre que um jogador Ataca você A criatura Alvo atacante Recebe menos 2 Menos 0 Beleza Toda vez que um jogador Ataca Se não estiver atacando Você ganha mais 2 Mais 0 Então essa carta aqui Ela gera intriga Porque se as coisas Te batem Elas diminuem Se elas batem Os seus oponentes Elas crescem Então elas meio Essa carta meio que Incentiva os jogadores A se baterem Entre si É muito bom Isso aqui No commander Mesmo É ótimo Arqueodruid É um must have Para qualquer deck de elf É um dos melhores Lords Que nós temos Porque ele não só Cresce todo mundo Como ele adiciona Mana pra caramba Arwen 3 Manas 2 1 Cada outra criatura Que você controla Entra em campo Com o marcador Com o número de marcadores Mais 1 Adicionais Igual a resistência dela Maravilha Carta bem forte Se você conseguir Crescer ela Principalmente É uma carta De 46 reais Então a gente tem Que pensar em Como burlar Isso daqui Então todo mundo Entra pelo menos Com o marcador Mais 1 Se você conseguir Crescer ela É um negócio Ainda mais interessante Com o elfo Arqueodruida Por exemplo Todo mundo já entra Com mais 2 Mais 2 Que é ótimo O elfo Porto Longínquo 3 Manas 1 Ele meio que Entra procurando Um terreno Colocando no campo Ele rampa um pouquinho O elfo da floresta Faz a mesma coisa Bandei procura No deck Que procura Aqui é um terreno Básico no Grimório E esse aqui É um card de floresta Então são duas coisas Diferentes Mas beleza Erestor do conselho 3 Manas 2 4 Uma lendária Toda vez que os jogadores Terminarem de votar Cada oponente que votou Numa opção em que Você votou Cria uma ficha de tesouro Olha só Você usa evidência X Sendo X O número de oponentes Que votaram Em uma escolha Na qual você não votou Compre um card Que legal Isso daqui Mano Caraca Como eu gosto Dessas cartas Elas Meio que Incentivam Seus oponentes A concordarem Com você Tá ligado Isso aqui É uma boca de urna Basicamente É uma propina Essa carta aqui Mas é claro Que no comando Isso é mais divertido Do que ilegal Legolas Verde folha 3 Manas 2 2 Alcance Não pode ser bloqueado Por nada de poder 2 ou menos Quando uma criatura Lendária Entra em campo Sob seu controle Coloca o marcador Mais um Mais um Nele Quando ele causa Danos de combate A um jogador Compre um card A ideia aqui É que você vá Crescendo Legolas Até ele ficar 4,4,5,5,6,6 E aí ele fica Muito difícil De bloquear E você compra Uma carta Mais todo turno Carta bem bacana Também O sábio da reivindicação É ótimo Para destruir Encantamentos Ou artefatos Que normalmente Seria uma carta De sideboard Em outros formatos Mas no commander Todo mundo usa ramps Muitos Soul rings E coisas do gênero Então essa carta Sempre faz alguma coisa Celeborn O sábio 4,3,3 Sempre que você Ataca com um Ou mais elfos Vidência 1 Toda vez que você Usa vidência Ele recebe Mais um Mais um Para cada card Olhado Enquanto você Usou vidência Dessa forma Então você pode Atacar com vários elfos Esse aqui Na verdade diz Que é com um Ou mais elfos Então Se você ataca Com 10 elfos Você continua Fazendo vidência Apenas com um E não 10 Mas o deck Faz vidência De outras formas Também Então interessante Não sei se eu gosto Muito dela não Mas a carta é interessante O flautista Pode colocar uma criatura Da mão no campo E aí para isso aqui Funcionar Nós precisamos esperar Para ver quais são As outras criaturas Brabas que nós temos Porque até o momento Colocar um elfo Que rampa Não é uma boa opção A gente quer Colocar ali um Crater Huff Behemoth Alguma coisa nesse sentido Radagas 4 humanas 3 e 5 Salva guarda Bestas e aves Tem salva guarda Infelizmente os elfos Não Quando você conjura Uma mágica Com valor de uma Igual ou superior a 5 Ou você cria Uma besta 3 e 3 Ou uma ave 2 e 2 Com voar Essa carta parece Um pouco deslocada Desse deck Para ser honesto Ela me parece Uma carta boa Mas não sei Se esse é o deck Para ela Porque Você não vai estar Protegendo os seus elfos Talvez exista Algum elfo besta Ou algo assim Mas acho que normalmente Os elfos são druidas Então elfo batedor Elfo guerreiro Sei lá Acho que não faz muito sentido Não Vamos ver o resto do deck Para ver se isso aqui Encaixa de alguma forma Nós temos Cirdan O armador 5 humanas 3 e 4 Vigilância Ele também tem Conselho secreto Então quando ele entra em campo Ou ataca Cada jogador Vota secretamente Em um jogador E depois esses votos São revelados Cada jogador Compra um card Para cada voto Que tenha recebido Cada jogador Que não recebeu Nenhum voto Pode colocar um card Permanente Da própria mão No campo de batalha Isso aqui É muito legal Caralho Como essa carta é legal Por quê? Porque Qual que é a brincadeira? Você pode votar em si mesmo Para comprar uma carta Beleza Tá? Ou você pode Voltar em outros jogadores Para que você Seja o único Sem voto E coloque Na sua mão No campo Um bichão Tá ligado? Só que ninguém sabe Quem tá votando em quem Então você pode Tanto fazer alguém Comprar 3 cartas Quanto Você dar a sua carta De presente Para outra pessoa E acabar Não conseguindo Colocar a sua criatura Na mesa Porque alguém Deu a carta De presente Para você Então Que legal O design dessa carta Mano Como eu gostei Dessa carta Meu Deus Ela nem é tão forte Mas ela é muito legal A gente tem o Elrond 5 Manas 3 3 Ele também tem O conselho secreto Então ele vai entrar Todo mundo vai votar E aí vota em sociedade Ou auxílio Tá? E depois esses votos São revelados Para cada voto em sociedade Quem votou Escolhe uma criatura Que controla Você ganha o controle Da criatura escolhida E ela ganha Essa criatura Não pode atacar O próprio dono Em seguida Para cada voto em auxílio Coloque o marcador Mais um mais um Em cada criatura Que você controla Isso aqui é muito legal Essa carta é realmente forte Caraca Muito forte mesmo Adorei Gandalf Olha só um Gandalf Simic Viajante rumo ao oeste 5 Manas 5 5 Um avatar mago Sempre que você conjura Uma mágica Com valor de mana igual Ou superior a 5 Cada oponente Revela o card Do topo do Grimório Se qualquer card Compartilhar um tipo de card Com aquela mágica Que você conjurou Copie a mágica Você pode escolher Novos alvos para copie E cada oponente Compre um card Caso contrário Você compra um card Confuso Mas basicamente Você faz um encantamento De custo 5 Por exemplo Você O oponente Revela o card Do topo do próprio Grimório Se alguém revelar O encantamento Por exemplo Você pode copiar Aquela mágica E escolher novos alvos Para cópia Eu acho que é basicamente Isso E aí vai ser uma ficha No caso De permanente Essa carta é interessante Boa carta também Geralmente você vai fazer Criaturas com esse deck Eu imagino Alce 6 mana 6 atropelar Sempre que ele entra Em campo ou ataca Devolve o elfo Do cemitério para a mão Ganha uma quantidade De pontos de vida Igual o poder Daquele card Uma boa recursão Só que elfos Como eu disse Normalmente são pequenos Então você não quer Voltar um elfo Você quer voltar vários Você não quer voltar para a mão Você quer voltar para o campo Então tenho minhas dúvidas Sobre essa carta Buscadores de reinos 6 mana Entra com x marcadores Sendo x número total De cartas Nas mãos De todos os jogadores Forte Paga 3 Remove o marcador dele Procura um terreno No grimório Revela e coloca na mão Não precisa ser um terreno básico Olha só que interessante E seguida em baralho Muito legal Baleia colossal É clássica 7 mana Travessia de ilha Sempre que ataca Pode exilar a criatura Que o jogador defensor Controla Até que ela deixe o campo Beleza E vespa rainha 7 manas Entra criando 2 fichas 1 barra 1 Com voar e toque mortífero 4 fichas Desculpa E ela também tem voar e toque mortífero Cara Eu sei que ainda temos o resto do deck Para ver Mas eu senti falta dos bichões Que entram crescendo todo mundo Os crater Huff Behemoth Da vida Tem outro que é mais baratinho Em termos de valor mesmo 8 manas 8 manas 5 5 Eu acho Que dá mais 2 Mais 2 Para todo mundo Cadê essas cartas Nós temos uma porrada De elfinho aqui E eu sei que esse deck Não mexe necessariamente Com quantidade Mas pô Essas cartas Tem que ter No deck de elfo Bom vamos lá Canção do cisne É um bom counter Oferenda É bom para encher a mesa Olha aí como é legal Essas cartas Que crescem em todo mundo Opt E pre-ordem Olha só Interessante Faz sentido Porque tem vidência O deck mexe bastante Com vidência Então ok Visão longínqua É ok Dá para comprar carta Crescimento exuberante É ramp Epígrafe Pode crescer Uma criatura Pode ganhar vida Pode lutar com alguém Afinal de contas Nós não temos muitas remoções Na forma de criaturas Espiral é ramp Intervenção Protege todo mundo O corte É uma remoção também Depois você ainda pode Criar fichas Cultivar é ramp Fera interior É uma remoção Onda de Gênesis Ah Gênesis wave Caraca Essa carta está custando 19 reais Ela já foi muito mais Revela as x cartas Do topo Pode colocar no campo Qualquer número de permanentes Custo x ou menos Depois coloca no cemitério Todos os cards Revolta dessa forma Que não foram colocados No campo Se você paga tipo 8 manas Você vomita O topo do seu deck Na mesa Porque esse deck Só basicamente tem Permanentes Vamos descer um pouquinho Aqui Nós temos Prender os intrusos Essa eu não conheço Também é uma carta Com conselho secreto Paga 3 Cada jogador vota Secretamente Em uma criatura Que você não controla E depois Aquele jogador Desculpa Cada jogador vota Secretamente Em uma criatura Que você não controla E depois Aqueles votos São revelados Para cada criatura Com mais votos Coloca naquela criatura Uma quantidade Marcador de marcador E o marcador de atordoamento Igual o número de votos E depois A vire Beleza Então você paga 3 Todo mundo vai virar Os bichos que mais estão incomodando Apelo ao poder Também tem vontade do conselho Todo mundo vota Em tempo ou conhecimento Se tempo Receber mais votos Jogue um turno extra Se conhecimento Receber mais votos Ou se a votação empatar Compre 3 cards Isso aqui é ótimo Caralho Essa carta é muito legal Nossa senhora Isso aqui também é interessante Porque é instantâneo Aprender com o passado O jogador embaralha O próprio cemitério No próprio grimório Compre uma carta Mais fraquinha Eu diria Emboscada Cria x elfos Depois previne o dano Em todo mundo Que seria Previne o dano Que seria causado Nesse turno Por criaturas não elfo Navegar com o oeste Outra carta nova Eu acho Vontade do conselho Todo mundo vota Em voltar Ou embarcar Se voltar Receber mais votos Cada jogador Devolve até 2 Cards do próprio cemitério Para a mão Depois você exila Navegar para o oeste Se embarcar Receber mais votos Ou a votação Ficar empatada Cada jogador Pode descartar A própria mão E comprar 7 cartas Muito legal Confluence é uma carta Bem assim Eu ia falar genérica Mas não Ela é bem versátil É um counter muito bom Inclusive essa emboscada Aqui Ela está custando 71 reais Brother Meu Deus do céu É bom contra decks Com um monte de criatura E quando você estiver Batendo com um monte De criatura Você pode Usar isso aqui Também Enfim Isso aqui devolve Tudo que não for A criatura que você escolheu O tipo de criatura Que você escolheu Para a mão Que é muito bom No deck de elfos Esse estouro aqui Cresce todo mundo A lore Compra carta E recicla Isso aqui também é um bounce Geral com milagre Travessia é uma carta nova Esse é o Gandalf Parece que sim Seis manas Dilema do conselho Começando com você Cada jogador vota Em passo do chifre vermelho Ou minas de moria Para cada voto Em passo do chifre vermelho Procure em seu grimório Um card de terreno básico E coloque-o no campo de batalha virado Se você procurar em seu grimório Dessa forma Embaralhe Para cada voto em minas de moria Devolva um card de seu esmitério Para a mão E exile Travessia de Karadhas Não sei se eu gosto Dessa carta ou não É aquela coisa Você vai querer procurar Terrenos básicos Quando você já tem Seis manas Né Será que é O ramp que você quer Sementes da renovação Sete manas Inabalável Custam a menos Para cada oponente Que você Controla Né Então Ela vai custar Quatro manas Seis menos três Se você tiver três oponentes Três mais um Quatro Beleza Devolva até dois cards De seu cemitério Para sua mão Exile Sementes da renovação Ok Uma carta interessante Não precisa ser permanente Você pode voltar outras coisas Você tem que exilar ela Para você não voltar ela de novo Então uma carta Eu não lembro de ter visto Essa carta antes Não sei se ela é um reprint Ou não Mas Interessante Talvez não seja O melhor local Para esse deck Talvez seja mais Para um deck de recursão Não sei se é Para um tribal Que eu quero Aquele padrão De ramps Aqui tem espelho De galadriel Usa vidência Compra um card É bom pela vidência Custa o menos Para cada criatura lendária Que você controla Ótimo Temos várias no deck Grevas Sempre bom Cinete Esfera Lâmina Sempre que causa dano De combate Sempre que ela Causa dano Desculpa Sempre que ela ataca Ela causa dano Igual ao seu poder A criatura alvo Que o jogador Defensor controla Legal Tem equipar elfo Por duas manas Que faz todo sentido Nesse deck também E tem um manto De seda Ruflante Não pode ser bloqueado Essa carta é ruim Meu Deus do céu Achei ela bem Ruizinha Se você quiser proteger Muito um bicho específico Eu entendo Mas Caraca Cinco manas Para isso Modelo de unidade Toda vez que Os jogadores Terminarem de votar Você e cada oponente Que votou Em uma criatura Que você votou Poderão usar Evidência 2 Legal Muito bom É bom até Caso você use O prender os intrusos E quererem virar Os seus bichos E a também rampa Legal A gente vai ter Lignificar É uma remoção Asseticismo Todo mundo Tem resistência Dá para regenerar Essa carta é muito boa Tanto é que está R$ 27 E canção De Earendil Da Evidência Da Dral Cria tesouros E faz fichas E depois coloca O marcador de voar Em todo mundo Que você controla Que não tem voar Muito bom E por fim A nossa base de mana Aqui Nós vamos ter Algumas cycling lentes Eu estou tentando entender Qual que é a vibe Do cycling Nesses commanders Na lista anterior A gente viu Várias coisas Com reciclar Terreno básico Ou reciclar Floresta Ou coisas assim Nossa Isso aqui é bem legal Mas estou vendo Muita coisa Com reciclar Não são exatamente Coisas que tem Sinergia com o deck Não tem coisas Tipo sempre Que você reciclar Ou sempre Que você procurar No seu deck Nesse deck Aqui faria sentido Ter scryland Né cara Cadê as scrylands Nesse deck Né Não tem nenhuma Scryland Pera aí Isso é sério mesmo Porque esse deck Se preocupa Com a vidência Você teria que ter Scryland Nesse deck Isso para mim Parece um erro De design Que esquisito Porque assim Tem várias coisas Que mexem com vidência Como é que você Não tem uma scryland Azul e verde Por exemplo Ou alguma Que seja de uma cor só Sei lá Para mim Isso foi um pequeno errinho Esse deck Somando todas as cartas Avulsas Está saindo Por R$728 Como vocês Podem ver No topo Se você quiser Comprar ele Fechado O preço mínimo Hoje Está em R$419 Ele é o mais barato Dos quatro De longe Não tão de longe Porque o Riders of Run Também está na faixa Dos R$400 E poucos reais Mas Ele é o deck Mais barato Dos quatro E ele está muito caro Por conta da emboscada Dos Galadrim Na verdade Então assim Uma coisa que você pode fazer É que São cartas muito boas Mas se você não estiver Tão apegado a essas cartas Você pode por exemplo Comprar o deck Vender a emboscada Vender essa Arwen Por exemplo São cartas muito boas Sim Mas você pode vender Essas duas Ou vender a Canção do Cisne Por exemplo Que é uma carta Totalmente substituível Em decks como esse Aquela é muito forte Por causa do Comando de Competitivo Esse terreno aqui também Por exemplo Está para vender Você consegue vender Umas três cartas Desse deck Que são cartas fortes Porém não necessariamente Essenciais E tipo Você tem meio que Metade do preço Do deck de volta Tá ligado Então é uma coisa Que você pode fazer Eu acho que esse deck Para quem gosta De deck de Elfo Mas eu sinceramente Não acho que ele Faz um bom papel Sendo um tribal de Elfos Porque nós temos tipo Acho que tem um Lord No deck E algumas outras coisas Que mexem com isso Eu senti ele Querendo fazer muita coisa Ele tem quantidade de Elfo Ele tem a questão dos votos Ele tem a questão da evidência Ele tem muita coisa Tem até algumas cartas Que mexem com coisas lendárias Faz até a gente pensar O que a gente quer fazer Com essa Galadriel Sabe Então Tem toda a questão do Anel Tentar você também Que é algo que só é suportado Pela própria Comandante Não tem isso Em nenhuma outra das cartas Talvez tenha em uma ou outra Que eu tenha deixado passar Mas Sinceramente Parece um deck Pouco sinérgico Dos três até agora Eu achei o pior Em termos de De sinergia mesmo Tá Vamos para O nosso Nosso último deck A gente tem até aqui O O nosso Comandante Alternativo Que é o Gandalf Que é uma outra Um outro subtema De mágicas de custo 5 ou mais Enfim Não Não me agrada muito não Esse tema também Vamos para o nosso Último deck Que é o Hosts of Mordor Esse aqui É o deck Grixis Beleza Esse aqui teoricamente É o antagonista O deck dos vilões Vamos a ele O nosso comandante aqui É o Sauron O Senhor dos Anéis Oito humanas Nove e nove Quando você conjura Essa mágica Importante Não precisa necessariamente Resolver Não precisa entrar na mesa Quando conjura Essa mágica Você regimenta Orcs cinco Treitura cinco cards E depois devolva Um card de criatura Do cemitério Para o campo Tem atropelar Toda vez que um comandante Controlado por um oponente Morrer O anel tentará Você Ok Vamos lá De cara nós temos um problema Muito claro Que é esse troço aqui Custar oito humanas Então assim Você precisa rampar Para caralho Para conseguir fazer Esse troço aqui Sobreviver até lá O deck tem que ser Bem mais lento Bem mais control O ponto positivo É que mesmo que ele seja No lado Pelo menos uma cinco Cinco você vai ter E um reanimate Que possivelmente Vai trazer alguma coisa Muito forte Para você também Então Tem esse ponto positivo E se o seu oponente Não anular Ele é uma fucking 9-9 Que Tem uma Uma evasão No atropelar E que ainda Incentiva os oponentes A matarem os próprios Comandantes Vamos lá A gente vai ter o Cratereiro Goblin Que pode dar dois De dano em alguém Ou destruir alguma coisa Incolor Então ele pode Sacrificar aqui Para destruir uma Soul Ring Ou algum Um artefato grandão Atirador da sarjeta Ele pinga o oponente Sempre que A cada oponente Sempre que alguma Instantânea ou feitiço É feita por nós Então Ele vai pingando Dois de dano Batedor de tesouros Sempre que o oponente Virar um artefato Para gerar mana Ganha o controle Daquele artefato Até o final Do seu próximo turno Essa carta é um absurdo R$22 Essa carta é muito boa Nossa senhora Muito, muito boa mesmo Se for um artefato Que gera mana incolor Ou mana Das cores Grixis Fica bem legal Para a gente aqui Carniceiro de Moria Nós temos muitos Orcs e Goblins Aqui né Que é meio que O exército do Sauron Mesmo Carniceiro de Moria 3 manas 1 barra 4 Orc Ladino Toque mortífero E ímpeto Você vira Para descartar um card E comprar um card Se o card descartado Era uma criatura Regimente Orcs 1 Isso aqui é ótimo Porque ele alimenta O seu cemitério Com uma criatura parruda Para depois você Reanimar com o Sauron Maravilha Executor impiedoso 3 manas 3 1 Ele é um orc guerreiro Quando entra em campo Cada jogador Sacrifica uma criatura Beleza Acho que isso aqui É um reprint Também Se não for um reprint É um reprint funcional Porque existem outras cartas Que fazem a mesma coisa Isso aqui é legal Porque tipo assim Você mata 3 bichos E perde 1 bicho só Isso é ótimo Gris Gris Grishnak Instigador ousado 3 manas 1 barra 1 Entra em campo Arregimentando Orcs 2 Quando fizer isso Até o final do turno Ganha o controle Da criatura não lendária Alvo que o oponente Controla com o poder Igual ou inferior Ao poder do exército Arregimentado Desvira aquela criatura Ela ganha Até o final do turno Maravilha Isso aqui Não diz que é Não é até o final do turno Beleza Arregimentar Orcs Para quem não sabe É igual a regimentar Na época de Guerra da Centelha Que nós tínhamos Arregimentar de zumbis Na época Então Se você não tiver Nenhum exército Você vai Arregimentando Orcs 2 Fazer um Orc 2 barra 2 Por exemplo Se você já tiver Um exército de Orcs Você vai colocar Esse número de marcadores nele Então se você tivesse Um Orc 3 3 Ali um exército Você iria regimentar Crescendo ele ainda mais Deixando ele mais 5 5 Por exemplo Então Isso aqui é legal Se você conseguir regimentar Bastante Dá para roubar um bicho grande Do oponente Mestre de Serco Orc 3 mana 05 Atropelar Os outros Orcs e Goblins Que você controla Tem a atropelar Sempre que ele ataca Ele recebe mais x mais 0 Sendo x o maior poder Entre as criaturas Que você controla Isso aqui é bem legal Essa carta é bem legal Corsários de 1 bar Primeira carta azul Que a gente está vendo 4 manas 3 3 Paga 3 O Goblin Orc O Pirata Alvo Não pode ser bloqueado Nesse turno Toda vez que Corsários de 1 bar Causar dano de combate Ao jogador Arregiment Orcs 3 Perfeito Então Você pode ficar deixando ele Imbloqueável E todo turno fazer Uma 3 3 a mais Talvez seja meio lenta Né Mas Você pode no final do jogo Por exemplo Pagar 12 manas E deixar 4 bichos seus Imbloqueáveis ao mesmo tempo Ou deixar um exército Ou deixar um exército grandão Seu de Orcs Imbloqueável Grima Lacaio Tsaruman 4 manas 1 4 Não pode ser bloqueado Toda vez que ele causa dano de combate A um jogador Aquele jogador Exila cards Do topo do próprio Grimório Até exilar um card De mágica instantânea Ou de feitiço Você pode congelar aquele card Sem pagar o custo de mana E depois aquele jogador Coloca os cards exilados Que não foram congelados Dessa forma No fundo do deck Em ordem aleatória Isso aqui é bem interessante Hein, mano Nossa Isso aqui é uma roleta total, né Porque você conjura Sem pagar O custo de mana Então você pode dar alvo Num deck que você sabe Que tem umas mágicas absurdas E se aproveitar disso, né Infelizmente Você não pode dar alvo Em você mesmo, né Você vai dar alvo Num jogador Que você deu dano Essa carta aqui é bem legal, cara R$27, olha só Ira Ímpeto Enquanto ele estiver no cemitério E você controlar uma montanha As criaturas que você controla Terão ímpeto Maravilha Então você também pode Descartá-la, né Com esse bichinho aqui, por exemplo Pra dar ímpeto pra todo mundo Notion Teeth Também é um reprint, né 4-3-1 Lampejo Se o oponente for comprar um card Que não seja o primeiro A cada etapa de compra Em vez disso Ele pula aquela etapa E você compra aquele card Ele pula aquela compra E você compra o card Isso aqui é bem bom também Laracna Tecelã Macabra 4-3-3 Uma aranha Demônio Essa aqui é aquela que Acaba Pegando o Frodo, né E que o Sam precisa resgatar ele, né Se eu não tô enganado Toda vez que uma criatura Não ficha Que um oponente controla Morrer Exilia Paga 3 Coloca o marcador de criatura Desculpa Paga 3 Eu tô lendo muitas cartas hoje Tô bugando Paga 3 Coloque um card de criatura Exilado com ela No cemitério do seu dono É isso Coloque dois marcadores Mais um, mais um Ali compra um card Beleza Paga 2x Coloque o card de criatura Com o valor de mana x Exilado com ela No campo de batalha Sob seu controle Interessante Então você vai meio que Exilando coisas Devolvendo pro cemitério E devolvendo pro campo, né Sob seu controle É uma carta Tipo, ela é um plans walk Não é um plans walk Ela é uma saga Como se fosse Mas você precisa pagar a mana Cara, essa carta Parece bem interessante, né Você pode tanto ir devolvendo As coisas pro cemitério Do oponente Crescendo ela e comprando carta Ou deixando exilada Pra depois devolver pro campo Quanto é que tá valendo? 28 reais Uma carta boa Saruman, a mão branca 4-2-5 Acho que ele é o nosso Comandante alternativo, né Não sei Um avatar mago lendário Sempre que você conjura Uma mágica não de criatura A Regiment Orcs 5 A Regiment Orcs X Sendo X o valor De mana daquela mágica Beleza Isso aqui é bem bom, hein Caramba Os Goblins e Orcs Que você controla Tem salvaguarda 2 Esse aqui é um bom Um bom comandante também, hein Bem legal Não vai mais pro Reanimator Ele vai totalmente Pro Regimentar Mas eu gostei bastante Mais tipo um Spells Ling Tomadora de Reféns É Reprint também 4-2-3 Ela entra exilando alguém Uma criatura ou artefato Até que ela deixa o campo Depois você pode devolver Desculpa Você pode conjurar aquele card Enquanto ele permanecer exilado E gasta a mana de qualquer tipo Pra conjurá-lo Massa demais Até que ela deixa o campo Então se matar ela Volta pro controle Então você tem que exilar alguma coisa E já conjurar, né Essa carta jogou no Standard da época Aqui a gente tem um outro Reprint Que é o Comandante 5-2-2 Ele entra em campo Criando 3 Goblins 1-1 Você pode pagar 2 Sacrificar 1 Goblin E dar 2 de dano em alguém Carta bem padrão Bem legal Monstruosidade do Lago 5-4-6 Entra em campo Pode pagar 5 Senhor amado Tem que ter 10 manas pra isso, tá Se fizer isso Vire todas as criaturas Que seus oponentes controlam E depois Coloque o marcador de atordoamento Em cada uma delas Tem Reciclar Ilha 2 Eu não gosto dessa carta Acho ela muito pesada Porque ela faz Acho que é uma carta fraca Boca de Sauron 5 O Boca de Sauron 5 manas 3-4 Humano Conselheiro Entra em campo O jogador tritura 3 Depois a Regiment Orcs 3 Eu tô trocando o número 3 pelo X, né Mas enfim O X pelo 3 A Regiment Orcs X Sendo o X O número de instantâneas E feitiços No cemitério daquele jogador Você vai dar algo Em você mesmo normalmente, tá A menos que um oponente Tenha um deck Com muitas instantâneas e feitiços Então Às vezes você pode fazer Um bicho gigantesco Com essa carta aqui Eu achei ela bem interessante Inclusive O Senhor dos Nasgul 5 manas 4-3 Voar Aparições que você controla Tem proteção Contra guardiões do anel E ela é uma aparição Toda vez que você Conjura uma mágica Instantânea ou feitiço Cria uma ficha De criatura Aparição preta 3-3 Com ameaçar Depois Se você controla 9 ou mais aparições As aparições que você controla Tem poder resistência básica Os 9 e 9 Até o final do turno Meu Deus Caraca, mano Isso é absurdo Tipo Qualquer instantânea ou feitiço Que você fizer Vai te dar um bicho 3-3 Isso é um absurdo, velho Meu Deus do céu Não é até o final do turno, né Cria uma ficha De aparição 3-3 Beleza Ela vira 9 e 9 Até o final do turno Se você quiser Mas Nossa Senhora Isso é muito bom Que carta incrível Que reprinde também Os um briche Os goblins 5 manas 4-4 Ameaçar Entra em campo Você pode devolver Uma instantânea ou feitiço De custo 3 ou menos Você pode conjurar Uma instantânea ou feitiço De custo 3 ou menos Do seu cemitério Sem pagar o custo Depois exila ela Fera Atroz Voraz 6 manas 4-4 Voar Entra em campo Cada oponente Sacrifica uma criatura E você cria uma ficha de comida Para cada criatura Sacrificada dessa forma Acho isso aqui bem fraco Flagelo do trono Isso aqui tem carta De cara Tem cara de carta Forte pra caramba Vamos lá Veja um dragão mítico De 6 manas Que custa 50 reais Eu já imagino Que ele é muito forte 6 manas 5-5 Voar e destronar Quando essa criatura Ataca o jogador Com mais pontos de vida Ou empatado Pelo maior ponto de vida Coloca o marcador Mais um nela Beleza Toda vez que ele ataca Pela primeira vez Em cada turno Se ele estiver atacando Um jogador Com mais pontos de vida Ou empatado Desvire todas As criaturas atacantes Depois dessa fase Há uma nova fase de combate Meu Deus Essa carta é um absurdo Muito forte Ela seria ainda mais forte Num deck Gru Cheio de bicho Por exemplo Mas não deixa de ser Uma carta muito boa Caraca Que carta forte Senhor amado Titã do inferno É clássico Ele entra dando 3 de dano Entre 1, 2 ou 3 alvos Ele ataca Fazendo a mesma coisa E ele tem o efeito Bola de fogo De ganhar mais um mais zero Temos o troll De casa dum 6 manas 6, 5 Qual que é Desse lance de reciclar Velho Não estou entendendo Nesse deck Faz um pouco mais de sentido Porque você pode reciclar Criaturas E depois reanimá-las Mas assim Nos outros decks Eu não peguei a ideia Velho Não peguei a ideia Dragão da colina 7 manas 7, 5 Entra em campo Você pode descartar a mão E comprar uma quantidade De cards Igual ao dano causado Ao oponente alvo Nesse turno Legal Então você bate Aí depois você baixa ele Descarta a sua mão E compra 4, 5, 6 De dano Ou um monte 4, 5, 6 Cartas Ou um monte De cartas Essa carta parece interessante Novamente Mamute com reciclar Esse aqui Destrói artefatos Quando você Recicla ele Que é bom Beleza O Balrog De Moria 7 manas 8, 8 Atropelar Ímpeto Que arte Incrível Quando ele morre Você pode exilá-lo Quando fizer isso Para cada oponente Exile até uma cria troca Que o jogador controla Tem reciclar 4 E quando recicla Que crie duas fichas Tesouro Boa carta Boa carta Dragão do tesouro Da caverna 9 manas 6, 6 Custa x a menos Sendo x O maior número De artefatos Que um oponente Controla Vamos assumir Que um oponente Controla 3 artefatos Não vamos Para um caminho Muito absurdo Se você tiver Contra um deck De comida Pode ser Muito mais barato Mas enfim Vamos supor Que custa 3 a menos Então vai custar 6 manas 6, 6 Voar Atropelar Ímpeto Toda vez Que ele Causa Dando de combate O jogador Você pode Você cria Uma ficha De tesouro Para cada Artefato Que aquele jogador Controla Essa carta É muito boa Nossa senhora Ela tem ímpeto Quanto é que custa Isso 100 reais Meu Deus Se alguém tiver Tipo 5 artefatos Ela é 4 manas 6, 6 Voar Atropelar Ímpeto Que já entra Rampando 4 Para você Essa carta É um absurdo Completo Minha nossa Cenoura Vamos lá Mágicas Temos algumas Cantrips Isso aqui alimenta Cemitério Reanimate É maravilhoso Melhor Reanimator Da história Alimentar Em chama É uma boa Opção de remoção De encantamento No preto Porque no vermelho E no azul É ainda mais difícil De conseguir Contradição arcana É um counterzinho Ok Convocações De Saruman Também Arregimenta Orcs Legal Terrecapitular Então você pode Descartar Ele Depois Recapitular Freeson Também é um Descart Outlet Que compra Carta Alquimia Ok Olha as 4 do topo Coloca uma na mão Restante No cemitério É bom Para alimentar O cemitério Traição 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 de Isengard Coloca uma instantânea Feitiço Do cemitério No topo E arregimenta Orcs 2 Cartinha fraca De panela Esses é bom Você pode Triturar A era E depois Jogar de novo Temos uma Global Fato ou ficção Também é interessante O resto Vai pro cemitério Olhar Sem pálpebras 4 humanas Exila O card Do topo Do grimório De cada jogador Até o final Do seu próximo turno Você pode jogar Aqueles cards E pode gastar Mano De qualquer tipo Legal Bem legal Esse aqui Queda amarga 4 humanas Custa 3 ao menos Para ser conjurada Se tiver Como alvo Uma criatura Que tenha sofrido dano Destrua a criatura Alvo Seu controle E perde 2 de vida Será que é a melhor opção? Né? Não sei se é a melhor opção Extrair das trevas Todo mundo Tritura 2 Depois você devolve Uma criatura De um cemitério Pro seu controle Muito forte também Caramba Morte viva O que é isso aqui? Carta nova Cada jogador Exila todos os cards Do próprio cemitério Em seguida Sacrifica todas as criaturas E controla Ah não Não é Não é Eu acho que é um reprint Isso aqui Depois coloca todos os cards Que exilou Do seu maneiro no campo Eu não sei se é um reprint Ou não Mas parece tipo Um living end da vida Acordar o dragão 6 manas Cria um dragão Preto e vermelho 6-6 Com vale ameaçar Quando causando de combate Ganha o controle do artefato Legal Boa carta Também aqui Um cycling com draw Com ganâncias demais Fundo demais Caramba Que nome esse A quinta série Fica maluca 7 manas Devolve uma criatura De um cemitério Pro campo Sob seu controle Ela causa Uma quantidade de dano Igual ao próprio poder A cada outra criatura Beleza Muito forte mesmo Caralho Subjugar os hobbits Ganha o controle de todo mundo Que não seja comandante Com custo 3 ou menos Ok Decreto de dor Destrói todo mundo Outra global Atom blasfemo É inacreditável Também Muito mais Aí nós temos Alguns ramps Aqui Basicamente só ramp Aqui Acho que eu colocaria Mais ramps Nesse deck A curva dele é muito pesada Para ter 8 ramps Claro que tem algumas outras coisas Que fazem Tesouro E etc Mas Eu acho que Daria para colocar mais ramps Eu não gosto muito Dessa carta aqui não Ela tiça alguém Carta interessante também Vingança dos corvos Incentiva os jogadores A se atacarem Nas trevas Amarrá-los Essa aqui eu não conheço 5 manas 1, 2 e 3 Cria um 3, 3 Com ameaçar E o anel tenta você No 4 Cada oponente Para cada oponente Ganha o controle De até uma criatura Ao que aquele jogador Controla Até o final do turno Desvira aquelas criaturas Elas ganham o ímpeto E o anel tenta você Legal Você ganha o controle Tipo 3 bichos Massa Cara Essa base de mana Vai ser esquisita Vamos ver Temos 3 cores no deck Cascata Catacumba Tem que ter bastante Terreno básico também Eu acho Farol Isso aqui é legal Para alimentar o cemitério Mas não adicionar Mana colorida É sempre um problema Fonte Sulfurosas Penland Boa Ah Base de mana Tá ok Até que não tem tanto Terreno virado Quanto eu imaginei Olha só o portão negro Legal Cartinha de 26 reais Massa Cara Bem legal Essa base de mana Na verdade Acho que é uma das melhores Que eu vi Dentre os 3 decks Na minha humilde opinião Deck interessante Ele é uma mistura De arregimentar Com Reanimate Com o anel Tentar você Eu acho que é mais ou menos isso E também o Spellsling Talvez essa parte Spellsling Do deck Seja totalmente Necessária Eu não vejo muito sentido Para você usar cartas Como essa aqui no deck Nós temos de fato Várias mágicas São 22 mágicas Mas assim Não sei se é o que eu quero Usar cartinhas Como essa Cadê? Essa aqui Mas o deck é bem divertido Esse aqui Se você for comprar as cartas De forma avulsa Tá saindo por 720 reais Se você pegar o preço mínimo De liga médica O deck fechado Tá 525 Beleza? Vamos lá pessoal Vou dar a minha opinião sincera Sobre os 4 decks De novo Não joguei com nenhum deles Eu sequer peguei essas cartas Na minha mão Eu diria que Em termos de Eu acho que Eu vou botar como Decks que eu mais achei Bem montados Tipo divertidos E consistentes O deck de comida Em primeiro lugar Definitivamente Eu gostei muito Daquele deck Muito legal mesmo Em segundo lugar Eu provavelmente Colocaria o Host of Mordor Algumas cartas Bem legais Talvez eu tirasse a parte Spellsling E enfocasse mais Em Reanimators mesmo Colocasse algumas coisas Estilo Grizzle Brain De coisas do gênero Não necessariamente O Grizzle Brain Mas coisas do gênero Eu acho que ele funciona Muito bem em torno disso E de arregimentar Orcs Em terceiro lugar Eu vou deixar O Riders of Rohan Eu achei um deck Muito legal Que é o primeiro Que a gente viu O Tribal de Cavaleiros Aqui em cima E em último lugar Eu vou deixar O deck de Elfos Que pra mim Não parece um deck Tribal de Elfos Ele usa Elf pra rampar Mas o deck Da Latril Por exemplo É um deck de Elfos Que eu achei Mais interessante que esse Esse aqui Eu focaria totalmente Em fazer um deck De votos Sabe Um deck de Intriga Aquele deck De Group Slug Assim sabe Pra zoar Pra divertir Eu acho que seria Essa mudança Que eu faria Nesse deck Pra ele tentar Subir um pouco Na lista E manos Eu acho que é Mais ou menos isso O vídeo ficou bem longo Possivelmente Com sei lá Uma hora e meia Quase duas horas De duração Mas eu espero Que vocês tenham curtido Foi muito legal Poder passar esse tempo Todo aqui Lendo as cartas Vendo as estratégias Novas Talvez eu pegue O deck de comida Esses decks Eles foram Feitos pra você Jogar contra Qualquer deck Commander Obviamente Mas eles são Especialmente legais Se você conseguir Juntar quatro amigos E cada um deles Pegar um deck Diferente Aí você vai ter Uma experiência De jogo Bem equilibrada E eu acho Que bem divertida Também Tá bom Não se esqueçam Da Galaxies A plataforma Que patrocinou O nosso vídeo De hoje Tá no topo Da descrição O link Do nosso curso De Commander Por lá Assiste Dá uma moral Porque ficou bem legal Estamos programando Mais conteúdos Com o pessoal Da Galaxies Conteúdos Que vão ficar Bem legais Se conseguirem Sair do papel Então Não se esqueçam De dar uma olhada Na descrição Deem uma chance Porque a plataforma É genuinamente Muito boa Beleza E eu acho Que é isso pessoal Muito obrigado Por terem assistido O nosso vídeo De hoje Eu me despeço Então Fico por aqui Um grande abraço E falou